É, a região do Vale do Aço anda violenta. Hoje à tarde, no bairro Industrial, a Polícia Militar registrou uma morte por assassinato. Foi na cidade de Santana do Paraíso. Vamos saber os detalhes com o repórter Miguel Brás, ao vivo. Boa noite pra você, Miguel. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. Este crime foi no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é José Carlos Magalhães Alves, de 18 anos. Ele foi executado a tiros. De acordo com informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, ele estava em um estabelecimento comercial, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e um deles começaram a atirar. Com isso, a vítima correu e caiu na rua Manuel de Almeida, no bairro Industrial. O boletim de ocorrência ainda traz a informação de que, mesmo caída, a vítima foi atingida por mais disparos. Após o crime, os criminosos fugiram. A Polícia Militar esteve no local, realizou todos os procedimentos, até a chegada da perícia da Polícia Civil. Um aparelho celular, que segundo a polícia pertence à vítima, foi recolhido. Então, servirá como objeto para investigação. No entanto, Saulo, até o início desta edição, os autores deste homicídio não foram localizados. E claro, a motivação ainda está sendo apurada. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto.